As apreensões começaram na madrugada do último sábado com uma carga ambiental ilegal. Mais de 200 pássaros silvestres foram encontrados no interior de um carro que vinha do estado de Goiás. Os dois suspeitos foram encaminhados para a polícia civil. Esses pássaros estavam acondicionados em gaiolas muito pequenas, ou seja, os pássaros estavam em um ambiente muito confinado e com certeza se demorasse muito o trajeto todos os pássaros iriam morrer. Então foi constatado esse transporte ilegal de aves. Foi feita a contabilização, foram 280 aves transportadas. O condutor afirmou que estava transportando essas aves de Goiás para o estado do Ceará e que receberia 40 reais por ave ao chegar no destino final por ave viva. Então nós conseguimos tirar essas aves de dentro do veículo, colocamos em um ambiente aqui menos prejudicial possível para as aves até que o Ibama chegasse aqui para fazer o recolhimento das aves. Quantos suspeitos tinham? Dois. Tinha duas pessoas no momento do carro, mas só um que afirmou que os animais eram de posse dele. O que aconteceu com eles? Eles foram encaminhados para a polícia civil de Picos. Posteriormente nós conseguimos contato com o proprietário legal do veículo e ele afirmou que realmente o veículo tinha sido roubado, mas já tinha sido recuperado e ele que tinha emprestado esse veículo para o condutor fazer o transporte dessas aves aí. E o proprietário legal também informou que desconhecia esse transporte irregular de aves. Outro crime ambiental também foi registrado no domingo. Uma carga com madeira ilegal foi apreendida. Ainda no mesmo dia, uma moto roubada foi localizada. Sim, nós intensificamos ainda nossas operações. Na manhã de ontem nós recuperamos uma motocicleta roubada ali próximo à cidade de Santo Antônio de Lisboa. Tinha sido uma motocicleta Honda 6G 2009, muito bem conservado o veículo. Tinha sido roubada em 2015 na cidade de São Paulo. Então o condutor foi preso e trazido aqui para a Central Auto Flagrante em Picos. E a motocicleta também já foi feita a identificação e vai ser restituída ao proprietário legal lá em São Paulo. Ontem também fizemos uma outra apreensão ambiental, mais uma vez, de madeira ilegal. Onde foi apreendido lá no posto da PRF de Alegrete, 34 metros cúbicos de madeira, sem a documentação exigível do IBAMA. Onde foi apreendido lá no posto da PRF de Alegrete, 34 metros cúbicos de madeira, sem a documentação exigível do IBAMA. Onde foi apreendido lá no posto da PRF de Alegrete, 34 metros cúbicos de madeira, sem a documentação exigível do IBAMA. Onde foi apreendido lá no posto da PRF de AlegEU.